Título deste episódio Na China, homens feitos veem o mundo pelos olhos de meninas de 12 anos que julgam que os pandas são inocentes, mas eles precisam de desbloqueadores de conversa. Ah, bom. Então estamos esclarecidos. Na China, um patrão pode ser assustador. Há uma grande cultura da autoridade que quer, pode e manda. E há dias, num momento de espetacular tirania de escritório, um patrão obrigou de forma ameaçadora um grupo de funcionários a levar a cabo uma missão tão cruel que todos eles estiveram à beira da hecatombe mental. Este patrão chinês obrigou os pobres empregados do seu escritório a fazer o trabalho de casa da filha dele de 12 anos. Foi um sofrimento atroz para um grupo de homens de meia idade tentarem imitar de forma credível o trabalho. escrito e desenhado de uma menina de 12 anos. Um dos homens, Wang, diz que sofreu horrores para se esquecer durante instantes que era um homem de 35. Diz que entrou numa espécie de transe em que via o mundo pelos olhos de uma rapariga adolescente. E a parte mais interessante, não consta que tenha havido punições para esta batota. Vocês já tinham falado desta história? Não! Mas vocês souberam como isto acabou ou não? Porque eu nas minhas fontes não conseguia encontrar o resultado. Diz que houve uma reunião na escola, mas não se sabe o que é que saiu dessa reunião. A professora diz que, de facto, a maneira como o trabalho de casa foi executado não correspondeu às intenções originais. E é só isto. Na tal empresa, os funcionários do patrão tirano aguardam aterrorizados pelo trabalho de tapeçarias e macramê. É o próximo. Um jardim zoológico na Escócia. Ai, se vocês contaram esta. Descobriu uma coisa notável que aproxima os pandas dos seres humanos de bom gosto. Eles precisavam que os pandas do zoo acasalassem. E é difícil conseguir isso, tendo em conta que o período fértil das fêmeas pandas é de apenas dois dias por ano. Por isso há que... É preciso ter uma pontaria incrível. Só dois dias por ano. Claro que sim. Para conseguir que haja mais pandas no mundo. O processo para convencer os pandas a amar começou por envolver a mudança da estação de rádio que eles normalmente ouvem. Então? Porque os pandas da Escócia de Zoológico ouvem rádio. Geralmente ouvem a Clássica FM, que é uma estação britânica de música clássica. A música clássica é perfeita para depois do amor. Isto é uma teoria minha. Não para durante o amor. Quem já experimentou o amor ao som de Wagner sabe que é impossível. É impossível. Ponto positivo da Cavalgada das Valkírias. É um instrumental. Isto no meu caso conta muito, como vocês sabem, não é? Eu já desabastroço isto convosco. Cantigas com letras. Sim, mas isto, de facto, tens razão. O durante é capaz de ser assustador. Sim, sim. O ponto negativo da Cavalgada das Valkírias é que impõe uma pressão horrenda no ato. Olha para isto. Torna a coisa num filme de terror em que somos os vilões. Mas isto foi originalmente feito exatamente a pensar nisso. Ele chamava-se Gner só. A mulher era que dizia Wagner. Ele chamava-se o quê? Gner é um nome muito... Na Alemanha é muito... Quem não conhece, não é? E a mulher, portanto, dizia-lhe isso para ele... Wagner! Wagner! E assim ficou? Sim. Claro que sim. Nomes como Gner Beckenbauer. Sim. É uma pena nós estarmos na Antena 2, sabes? Este é o tipo de história que eles procuram. Bom, portanto, o pessoal do Jardim Zoológico de Edimburgo começou por mudar a estação. Da Clássica FM passou para a Smooth. Eles também têm lá uma Smooth. Tem o mesmo tipo de música que a nossa. É a Standard, Easy Listening e isso. Não me digas que Sui Moraes não estou a falar para a Panda. Sui Moraes, sim. E para alguns Zoológicos que iam a passar. O pessoal do Zoo apercebe-se que tem uma canção em particular da playlist da Smooth que faz um efeito extraordinário em Tiantian. Em Cain, desculpa? Tiantian é Panda Fêmeas. Qual é a música? É esta. Ah, bom. Tiantian gosta de Marvin Gay Gay? Ah, bom. Gosta. O Poder Encantador de Marvin Gay ajuda os pandas a amar. Até os pandas gostam. Tudo porque eles são pandas e não percebem letras. Se fosse eu, já estava a cantar. E não havia acontecido nada. A Fêmea chama-se, como vos disse, Tiantian. Que tem um livro e tudo. Eles havam de ouvir o Tiantian. Sim, dá para é. Estava a ter uma panda com o meu nome. Panda Miranda. Era bom. Era lindo. Senhores do Jardim Zoológico, é uma ideia. Façam isso. Vão lá amadrinhar. Nós temos pandas no Jardim Zoológico, cá? Temos, temos. Pandas. Temos, sim. Eu não vou a zoar muito tempo. Temos, temos. Não sei. Temos coalas. Tiantian significa docinha. O macho chama-se Yang Guang, que significa luz do sol. Eles já deram sinais de que se sentem atraídos um pelo outro. Marvin Gay aproxima-os, mas infelizmente ainda não aconteceu nada. Todos os dias o Zoo de Edimburgo pede a canção Let's Get It On do Marvin Gay à Smooth. E o pessoal da Smooth, com todo o gosto, faz-lhes a vontade e dedica este clássico ao casal. Mas ainda não aconteceu nada. Ainda não aconteceu nada. Então como é que eles sabem que a música é a Smooth? Não, porque eles aproximam-se com a música. E ela, como qualquer fêmea, gosta de fazer assim, de se fazer difícil. Claro. E não é só isso. Se são dois dias por ano para, de facto, concretizar, são seis meses de preliminares. Claro. Pois é, é verdade. É isso. Seis meses de preliminares. Que coisa cansativa. Blue Balls. Esta, pronto. Quem perceber, percebeu. Quem não perceber, deixa-se estar bom. Desbloqueadores de conversa notáveis, temos aqui Pedro e Vasco. Pedro e Vasco, só pela diversão, cavaram um buraco. Ah, vai lá tirar esta música. Não precisa estar a ter muito tempo. Porque senão era para ir a conversa com o Let's Get Enorme por trás. Era muito yin-yang. Pedro e Vasco, só pela diversão, cavaram. Não querias ser a tua tian-tian? Não, eu também. Eu não queria ser a tian-tian. Mas vocês cavaram um buraco na praia. Porquê? Porquê? Só pela diversão. Sim. Ah, porque eles caíram lá para dentro. Ah, nós cavámos um buraco na praia. É o enquadramento do desbloqueador de conversa. Caíram para dentro do buraco que vocês próprios cavaram. Houve uma derrocada de areia. Ok. Soterrados. Resta-vos esperar que alguma criança vos encontre quando estiver a cavar. O assunto de conversa há muito que se esgotou. Estamos há quanto tempo então dentro do buraco? Há muito. Diz-me quanto. Há mais de uma hora. Eu sou um ator de método. Há quanto tempo é que estou no buraco? 45 minutos. Ok. 45 minutos. Ok. Vamos a isto. Dez e um. Cá estamos, não é verdade? Pois é. Olha uma pulga de areia. Como? Lá, pois é, uma pulga. Na areia. Pulga. Calor. Não digo. Calor. Pulga. Tu sabias que corre o boato de que o mais velho homem do mundo, fora os mencionados da Bíblia, morreu em 1795? Chamava-se Thomas Kamm e diz que tinha, sabes quanto, 207 anos? Isto é um desbloqueador de conversa. 207 anos. Incrível. As últimas palavras dele foram, na verdade, uma única palavra. Irre! Há mais um? Outra situação que começou só para acabar. Já estamos a exceder em muito tempo. Eu e a banda... Onde é que estamos? No mural? Eu e a banda fomos deixados numa caixa de cartão canelado na berma de uma estrada. Era uma caixa daquelas de frigorífico. Era uma daquelas de frigorífico. Do frigorífico. Sim, sim, sim. Enquanto esperamos que alguém nos tire de lá, o que é par, foi que bastava abrirmos a caixa e andarmos, porque não é assim tão difícil abrir uma caixa destas, mas pronto. Enquanto esperamos, pronto, estamos sem assunto de conversa. Cá estamos, não é? Que sarilho. Podes querer, pá. Contanto que fazer e isto. Pois é. Sabias que perdemos 6 segundos de informação visual de cada vez que piscamos os olhos, o que faz com que, ao ver um filme de 150 minutos, percamos 15 minutos de filme? Isto é um... Desbloqueador de conversa. Sabendo disto, vou tentar convencer os cinemas a fazerem-me 10% de desconto. O ideal é ver o filme duas vezes, tendo cuidado na segunda vez de pescar os olhos fora das zonas em que se pescou da primeira. É verdade. É verdade, sim. E só assim poderás dizer que viste um filme inteiro. É um desafio, sim. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta a Monte Pio, faça a sua papança e receba a assistência médica durante um ano. E Home's Place, é tempo para perder peso, encontramos-nos lá. E há também a demonstração que consegue falar-se perfeitamente com a boca cheia de areia.